A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso primeiro acampamento, hein, Fanny? Quem diria, hein, Aline? Pois é. Bom, pessoal, atenção. Bem-vindo ao clube, é o acampamento. Como vocês podem ver, tudo aqui foi preparado com muito carinho. Vamos manter a ordem e andar dentro do perímetro estabelecido. Ou seja, nunca, em hipótese alguma, independente de qual seja a razão, se afastar do acampamento. Estamos entendidos? E nós agradecemos a Deus por ter nos trazido aqui em paz e segurança, por ter nos trazido aqui bem. Estávamos em boas condições. E para declarar iniciado o nosso acampamento, vamos dar início à primeira prova. E como todos sabem, no acampamento existe algo essencial, que é a montagem das barracas. E a escolha do local é muito importante, mas fiquem tranquilos que nós já providenciamos isso. Vocês têm 10 segundos para encontrar uma dupla, ok? Bora lá, pessoal! É, chegou a hora, gente. Agora que vocês já estão com as roupas da atividade, já sabem o que tem que ser feito. Preparem-se e... Balando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, vamos lá! A outra barraca ficou sem o sobreteto e sem o espeque, ou seja, Ficou vulnerável ao vento, chuva, umidade e também a questão da resistência. Pelo vento, a barraca pode sair voando por aí, sem o espeque. Sendo assim, já temos a barraca vencedora. Já temos os campeões. E naquela noite, depois que a gente terminou de ajeitar as malas, vocês praticamente declararam uma competição, uma competição, uma competição masterchef. É, que eu e a Beca ganhamos, né, Beca? Pô, Aline, meio duvidosa. Foco, pessoal. Ah, e depois ainda, o diretor fez uma palestra sobre a importância de ter uma dieta equilibrada. Muito bom, Yuri. Inclusive, isso me fez lembrar de um assunto interessante que aconteceu na manhã seguinte. Observando a devoção matinal? Muito bom. Gustavo, o que você tem nessa mochila aí, filho? Ô, Gustavo, bora, só falta você. Bom, gente, presta atenção na lição de hoje, que nós temos algo muito importante. Na palavra diz o seguinte. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Meninas, meninos, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que não precisamos de ninguém. Somos autossuficientes. E muitas vezes, por acreditarmos que somos espertos, dedicados, e muitas vezes rápidos, achamos que não precisamos de mais ninguém. Nós não somos melhores do que os discípulos. Jesus, o maior líder que já existiu, ele trabalhou o caráter de um grupo de pessoas completamente diferente uma das outras. Existe uma coisa que é muito importante você saber, que a mais bruta das pedras, nas mãos de Cristo, torna-se uma pedra muito preciosa. E existe uma regra que é muito clara. Por exemplo, quando os discípulos de Cristo olhavam somente para Jesus, aconteciam coisas maravilhosas. Eles se superavam. Eles andavam sobre as águas, eles curavam, falavam em outros idiomas. Porém, quando eles desviavam o olhar de Jesus, quando Jesus não era mais o foco na vida deles, o que acontecia? Eles afundavam. Caiam. Queridos, essa é a única maneira de nos mantermos em pé. A palavra. É com ela que nós nos defendemos, é com ela que nós atacamos, da mesma maneira que Jesus fez no deserto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Bom, exatamente sobre isso que nós estudamos, nós vamos colocar em prática nas atividades de hoje. Com provas que, inclusive, alguns de vocês ajudaram a criar. Então, se preparem. Porque pode ser que vocês tenham algumas surpresas. Né? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Yuri já está resolvendo a questão das bandeiras Lucas, preciso que você dê um pulo no circuito do Lamassal Ver se está tudo ok Gustavo, preciso que você pegue umas madeiras resistentes Para colocar onde o pessoal vai fazer a travessia da ponte Posso contar com vocês? Tá bom, pode deixar, pai Beleza, vamos lá Bom, enquanto o Lucas e o Gustavo preparavam as coisas para o desafio Nós tivemos um show de talento para distrair o resto do clube Não, foi, mas a minha parte eu fiz corretamente Peguei madeira forte Seca Sem bicho e sem fundo E você, Gustavo? O que você fez? Não, pode deixar, pai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, valendo! A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre alguém se perde Quebra-cabeça Coisa do tipo Eu acho que é melhor Ele não se envolver Nas atividades do clube Por enquanto Ué, não Nada a ver isso Isso é exagero Fala baixo Ele é meu irmão Minha família Vai cuidar da sua Tá, beleza Eu errei Não vai acontecer de novo Desculpa Enfim, pessoal Nós temos uma lição Aprender com tudo O que aconteceu aqui É importante saber Que mesmo em nossas fileiras O inimigo Ele procura entrar Pra causar o que? Discórdia Em nossos corações Fazendo até a gente Hesitar em que caminho A gente segue Nessa guerra espiritual Que é muito forte Por isso eu acredito Que nós precisamos Intensificar O nosso estudo bíblico No clube Ok? Pensem nisso Pensem só Gustavo A situação está mais complicada Do que imaginei Vamos bater para mim Olha Lucas Mesmo que A gente tenha discutido Eu gostei muito Do acampamento Eu acho que Eu só estava Um pouco alterada Por tudo que aconteceu Com o Thiago Não Eu te entendo Tipo, de verdade mesmo Mas Eu não sei Se eu só poderia tentar Entender o que Seu irmão quer Sabe? Eu não sei Eu te entendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL